Música Agora sim, vamos nos despedindo com melhor amor e, ô mulher que fala de amor, né gente? Vamos embora Obrigada do sol pela oportunidade imensa de estar aqui no meio de tantos artistas que eu sou fã do trabalho e, que feliz espero que venha outras vezes Muito obrigada Música O tempo que nos trouxe até esse momento fez valer cada experiência hoje sou uma pessoa melhor Me mostrou É sempre só você que me acaleta Me faz ver que ainda vale a pena acreditar Sonhar e entender que o que eu quero eu posso conquistar O tempo da paz chegou e mudou tudo A gente faz o amor melhor Melhor do mundo Melhor amor do mundo O tempo que nos trouxe até esse momento Fez valer cada experiência Hoje sou uma pessoa melhor Me mostrou, me guiou feito anjo de guarda Nos piores momentos da estrada Você sempre me acompanhou E me mostrou o que é o amor Porque sempre que a gente tá junto Você coloca em ordem o meu mundo Você conhece todos os meus medos E me conhece até do avesso É sempre só você que me acalenta E me faz ver que ainda vale a pena acreditar Sonhar e entender que o que eu quero eu posso conquistar Tu me dá paz, chegou e mudou tudo A gente faz o amor melhor do mundo Tu me dá paz, chegou e mudou tudo A gente faz o amor melhor Melhor amor do mundo Melhor amor do mundo Melhor amor do mundo Melhor amor do mundo Eu sempre estarei aqui Não vou deixar, não vou deixar Não vou deixar, não vou partir Você por mim, eu por você Pra somar, realizar e pra fazer acontecer Eu por você, você por mim Você por mim, pra somar, realizar e pra fazer acontecer Melhor amor do mundo Melhor amor do mundo Melhor amor do mundo Obrigada do sol, obrigada pessoal Valeu E até o próximo Obrigada banda, obrigada Obrigada